Um tiro e Carlos Cavuzzi da Silva não teve tempo nem de correr. A vítima foi atingida por um tiro de arma de fogo, acredito eu, acima do peito esquerdo, onde ela não teve escapatória, morreu. O disparo teria partido de um vigilante patrimonial do Terminal Integrado de Ônibus Recife, no centro da cidade. Como diz a placa, pedestres não podem passar por esse portão. Por volta das 9h30 da manhã, apenas uma funcionária do terminal controlava a entrada dos ônibus. Ela não quis gravar a entrevista, mas contou que a vítima forçou a passagem. Dez minutos depois, ouviu o disparo. O policiamento que chegou aqui conseguiu uma informação anônima, informando que a vítima havia entrado pelo acesso a funcionários. E um vigilante, quando a vítima já estava na fila, um vigilante foi falar com ele e teve uma discussão. E nessa discussão, o vigilante efetou um disparo, o qual vitimou a vítima, e fatal. Logo depois do crime, o vigilante fugiu para livrar o flagrante. Antes, deixou a arma com um colega que entregou à polícia. Diante do fato ter sido recente, a gente não entrou em detalhes com ele para saber o motivo. Apenas sabendo de companheiros que aqui elaboram, que o uso dele foi em decorrência de uma injusta agressão que o mesmo tinha sofrido. Ainda segundo o advogado, o vigilante tinha autorização para andar armado. Os detalhes da abordagem devem ser esclarecidos depois da liberação das imagens desta câmera de segurança. Obrigado. 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 Obrigado.